O que é que o levou a escrever esse livro extraordinário? Eu não entendi, doutor Ernesto, como é que um país, país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Por exemplo, nós produzimos hoje, apenas com 13% do território, alimentos para alimentar 500 milhões de pessoas. Nós somos apenas 145 milhões e temos 30 milhões submetidos ao genocídio da fome. Nós estamos matando 1.600 crianças por dia de fome todos os dias. Genocídio mesmo. Todos os dias. Mas o que o senhor atribui isso, professor? Quer dizer, como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas em geral de fora e com a conivência da nossa classe dirigente serviu e que está levando. Exemplifique. Desculpe, é para os nossos telespectadores, tem exemplos concretos. Vamos tomar no campo econômico. Por exemplo, o Brasil já tem praticamente um monopólio do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é uma matéria-prima essencial para todas as atividades do campo eletrônico, microcircuitos, circuitos integrados, computadores. Nós vendemos esse quartzo, que nós já temos no monopólio mundial, por 40 centavos de dólar e depois, quer dizer, compramos o mesmo quartzo em Pocotelo por 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares. A energia do curio, outro exemplo, nos custa 42 dólares, o preço internacional é 52, entretanto nós vendemos a 10, 12, 7. Sim, isso é imposto. É imposto porque nós aceitamos. Evidente. Que os dirigentes aceitam. Evidente. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Fale um pouquinho sobre isso, um projeto nacional. Projeto nacional é uma questão de atitude. Nós precisamos parar de dizer não, não. Não a inflação, não a miséria, não a corrupção. Nós temos que dizer sim. Sim ao pleno emprego, sim à produção das nossas riquezas, ao progresso da agricultura, da indústria, da educação, da tecnologia. O oposto do que está aí, né, professor? Exatamente o oposto. O oposto do que está aí. Exatamente o oposto. Quando o senhor fala nisso, mostrando que o Estado tem que ser forte, quer dizer, né, eu digo ao senhor o seguinte, essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus Estados, eles querem destruir os Estados das nações, hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. E tem uns exemplinhos? Um exemplo, só agora aqui, essas últimas. Essas duas, por exemplo, o caso da Osiminas, né, Osiminas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né, quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões, bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Quer dizer, isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. Quer dizer, é uma transferência de patrimônio. Uma transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem, fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele, fale sobre o consenso de Washington. Bom, o consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece, porque isso está consubstanciando um documento. Aonde a participação nacional for nenhuma, isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima. A reforma da Constituição, a destruição, está tudo lá. Só não sabe o que não quer saber. Essa é a história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós queremos uma armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda para a rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência ou vai matar o seu povo? É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total. O desastre total. Professor, a que o senhor atribui essa passividade da sociedade brasileira? Tudo sendo destruído, como diz aquele conhecido nosso soberano. É a economia de cemitério. E a gente não vê uma manifestação gigante. A que o senhor atribui isso? O nosso povo é a grande vítima, não é verdade? Agora, o nosso povo tem uma máquina terrível, que é a mídia, que condiciona o seu pensamento. A mídia mente. A mídia... Mente, espera a minha mente. Quer dizer, distorce. A mídia retira a nossa... Diz que nós vamos entrar no primeiro mundo. Diz que nós vamos entrar no primeiro mundo. A mídia destrói a nossa autoestima, faz que nós não nos amemos a nós mesmos. Não nos respeitamos. Destrói o conceito de nação. De família. Uma coisa de família. Professor, é porque o nosso tempo está chegando. Uma coisinha de que eu quero que o senhor fale. Isso é irreversível? Ou é reversível, professor? Ah, ou não, Esperança? Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar. E vamos fazer história. Essa é a questão do fim da história. Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar e vamos resgatar tudo isso. E vamos fazer da nossa terra o maior país do planeta. Vamos fazer a maior civilização que o homem já viu sobre a terra. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado.